O país foi recentemente surpreendido por uma onda de violência localizada envolvendo cidadãos angolanos que estavam no retiro ou acampamento religioso na Serra do Sumi, a sensivelmente 25 quilômetros a sudeste do município da Kahala, província do Ampo, da qual pereceram agentes da polícia. Todas as forças vivas da nação condenaram a violência e lamentaram a perda de vidas humanas. A comunicação social transmitiu-nos a sua versão sobre os acontecimentos. Os munícipes da Kahala também nos apresentaram a sua versão, por sinal diferente da versão oficial. O executivo fala de uma seita ilegalizada que periga a paz e a estabilidade. Os munícipes falam de uma seita com quem o executivo mantinha relações privilegiadas há alguns anos. Membros do executivo local assistiam aos seus cultos ou eventos e terão utilizado o líder da seita para fazer campanha política contra a UNITA em algumas das aldeias durante as eleições de 2012. Ainda recentemente, o líder da seita terá recebido do executivo, a título de oferta, uma viatura de marca Toyota Prado. O executivo fala de nove polícias mortas a tiro. Os munícipes falam de três polícias mortas a tiro e os demais terão falecido em resultado de um acidente de aliação. Segundo o testemunho dos munícipes, o comandante da polícia terá falhado na sua missão de persuadir os membros da seita a dispersar o acampamento e regressarem às suas aldeias. Em resultado, a polícia terá amarrado o líder da seita. Os fiéis terão interferido, tendo desarmado os dois polícias que acompanhavam o comandante e disparado contra os agentes da polícia com as próprias armas da polícia. Os demais polícias, que estavam no carro a certa distância, retiraram-se aceleradamente em busca de reforços. Infelizmente, a viatura capotou e todos faleceram em resultado do acidente de aviação. Esta é a versão dos munícipes. O Executivo não diz exatamente quantos cidadãos pacíficos e desarmados, que nada têm a ver com os ataques à polícia ou com calopeteca, terão sido mortos em retaliação ao assassinato dos polícias. Os munícipes falam de centenas de mortes por armas pesadas a partir de helicópteros. Que dispararam indiscriminadamente sobre todas as casas na área adjacente à serra, onde estava instalado o acampamento. Uma delegação de deputados da UNITA está no âmbito para confortar as famílias enlutadas, vítimas dessas mortes desnecessárias e sem sentido, e também para colher mais dados do sucedido. Só uma investigação séria e isenta poderá determinar os fatos que realmente terão ocorrido na Serra do Sumi na passada semana. Pouco angolano, caros jornalistas, a UNITA, desde há algum tempo a esta parte, vem denunciando inúmeros atos bárbaros de intolerância política enquadrados na violação de direitos humanos. Quando alguns angolanos eram enganados com justificações de que se tratava de ajustes de contas, a direção da UNITA nunca duvidou de tratar-se de uma orientação da direção central do ampliado. Como Deus escreve direito em linhas tortas, a nossa desconfiança ficou claramente dissipada com o documento já denunciado, datado de 28 de dezembro de 2014, a determinar o cumprimento obrigatório de um programa até 2017, que se resume no seguinte, cito, cessação de qualquer ato que vise o cumprimento dos acordos, pois o memorando do Luena terminou com a extinção do GURME, em 2008, e que tudo o que o governo vem fazendo daí é favore, flexibilidade e gesto de boa vontade, entre parênteses, característica da atitude do Antelian. O documento prossegue, dando-se orientações para o levantamento de todo o universo da UNITA a todos os níveis, desde as FA e Polícia Nacional, até as instituições civis e de base, cumprindo-se com as seguintes medidas. Proceder a exonerações e calúnias suscetíveis a processos criminais e judiciais. Eliminar, entre parênteses, acelerar a morte destes, uma vez hospitalizados, cuja ação deve ser executada por militantes profissionais de cada instituição. Todos os membros das ex-forças militares da UNITA, integrados e patenteados nos órgãos de defesa e segurança, entre parênteses, FA e Polícia Nacional, devem estar na condição de oficiais à disposição para, de forma legal, serem abrangidos pela reforma em curso na FA. Caros jornalistas, Pondo-se em prática esta orientação, dias depois dos horrendos assassinatos, a comunicação social exibiu imagens de matéria de propaganda da UNITA, em estado novo, naturalmente plantado no local, à velha maneira, dos curações em geleiras plantados no Hospital Américo Boa Vida, em 1975. Enquanto isso, os antigos oficiais do Serviço de Inteligência Militar das ex-FAPLA e da ODP, Tenente-General Eugênio César Elaborino e o General Cundipayama, respectivamente, agora nas vestes de governantes, apressaram-se a fazer insinuações calundiosas e irresponsáveis para ligar a seita religiosa à UNITA, seguindo as velhas práticas bolchevistas de desinformação e guerra psicológica. O governo provincial do UAMB, do seu comunicado do dia 21 de abril, ontem, portanto, extraímos o seguinte, citamos, a seita adventista no sétimo dia, à luz do mundo, aproveitando-se da fé dos seus seguidores, metem em marcha um plano político bem orquestrado e orientado, com muitos traços que identificam a atuação política da UNITA, levando as populações a abandonar as suas residências para se fixarem nas matas, nomeadamente nas ex-bases militares dessa organização política. Fim de citação. Essa acusação revela má fé, raquitismo político e desonestidade. Perante a mesma, perguntas colocam-se, primeiro, a UNITA já governou Angola para admitir seitas? Ou alguma vez a UNITA permitiu a legalização de seitas para beneficiar devotos e seus fiéis? Segundo, como foi possível uma seita não legalizada desenvolver a ação por tanto tempo sem que a autoridade competente pusesse termo a isso? Terceiro, alguém pode apontar um único encontro entre um dirigente da UNITA com o Sr. Calopeteca? Quarto, como foi possível haver encontros amigáveis entre esse chefe fundamentalista e o governo provincial do Uambo, que era no palácio, que era na montanha, onde se tinha instalado, tendo até recebido uma viatura Toyota Prado desse governo, um gerador de alta potência e um trator, se o Ministério da Cultura indeferiu o pedido de legalização? Como foi possível um membro da direção do partido, que governa o país, ser fiéis seguidor de uma seita ilegal sem que a autoridade instituída dissesse uma única palavra? O primeiro secretário do MPLA, da Cahala, ao lado do Sr. Calopeteca, nas imagens, penso que os senhores jornalistas já seguiram, ele encontra-se aqui do lado esquerdo, primeiro secretário do MPLA, chamado Miguel Somaquescentes, a participar no escudo dessa seita. Será que ele exerce ao mesmo tempo o cargo de secretário municipal da UNITA? Sexto, quem retirou as armas do museu e as levou à montanha do Sumi? Depois disso, o Executivo começou a utilizar os acontecimentos nefastos da Serra do Sumi, na Cahala, e os atos de intolerância e violência política por si praticados em outros lugares, como desculpas para impedir a realização de manifestações políticas e, assim, consolidar o ambiente de restrição, limitação ou suspensão efetiva dos direitos políticos dos cidadãos. Pobo angolano, o que se passa na promessa do Ambo é um autêntico terror, uma chacina, um genocídio, o que é condenado a todos os títulos. Quem pensar que a operação que seifou mais de sete centenas de angolanos está terminada, engana-se. Do quilômetro 25, em direção à comuna do Cuima, estão aglomerados alguns petizes ao longo do asfalto, já sem os seus pais, porque ficaram órfãos. Tanto a tropa, que guarnece a barragem do Gol, quanto a 21ª Brigada do Saúlala, estão envolvidas na missão de seifar mais vidas humanas. As aldeias Calubiavili e Caiombo desapareceram por completo. Ontem, dia 21 de abril, foram mortas 12 pessoas na aldeia Ulola, pertencente à Embala, Thingolo, na área da missão do Bongo. Na comuna de Catata, foram mortas também 12 pessoas e 22 no Cuima, e outras 47 pessoas raptadas para alugar incerto na quilata, área do Longonjo. Os efetivos da SFA e Polícia Nacional, espalhados pelas matas, estão a enterrar 3 a 4 corpos numa mesma cova, para prevenirem a descoberta de valas comuns. Recorde-se que o Comando Geral da Polícia dizia que a UNITA teria de provar a acusação sobre valas comuns. Os mesmos efetivos, maiormente nas áreas de Ulola e Periza, isto no Samboto, estão a retirar bandeiras da UNITA, e no Mungo, um número não determinado de pessoa está detido. Portanto, a polícia não está a cumprir a ordem judicial, está a cumprir a ordem superior. Caros jornalistas, o desvio da atenção no quadro da proposta de lei do registro eleitoral e a inesperada enchente no comício do UAMB do dia 14 de março, fruto de um trabalho aturado de mobilização, estão na base desse desespero de um regime que já não tem mensagem para as populações. O que se passou na Serra do Sumi é condenado e lamentável, mas não pode servir de desculpa para impedir ou restringir manifestações públicas contra a corrupção, o peculato, a má-governação e as gritantes violações dos direitos humanos praticadas pelo regime do presidente José Eduardo dos Santos. Os angolanos não se devem deixar enganar nem distrair quanto à questão central que afeta o país. A questão central que afeta o país é a incapacidade do governo do presidente José Eduardo dos Santos de resolver os problemas do povo. Os preços sobem todos os dias, o quansa baixa todos os dias, os níveis de desemprego sobem todos os dias, o sistema bancário falha todos os dias e também a corrupção aumenta todos os dias. Esta é a questão central que afeta a vida das famílias angolanas. O nosso futuro coletivo é a mudança de regime. Os angolanos querem mudar o governo através de eleições livres, justas e transparentes, porque este governo é corrupto, é desonesto, é insensível aos problemas do povo e viola todos os dias os direitos fundamentais dos cidadãos. O executivo quer impedir a mudança por manipular o processo eleitoral, começando já agora com a lei do registro eleitoral. Esta é a questão central. Legenda Adriana Zanotto